Um dos maiores shows da carreira do cantor que conquistou o Brasil. O nosso tempo é hoje. O novo CD e DVD de Luan Santana. Um show arrebatador. CD e DVD Luan Santana. O nosso tempo é hoje. Disponível também em kit. Se não for fresca, não serve. Sem conteúdo, não sustenta. Muito rebuscada, complica. Se não tirar bem, é melhor investigar. Se não acrescenta, você deixa de lado. Sem bom senso, não é levada a sério. E quando é feita por quem entende, você vê logo a diferença. Informação é que nem comida. Alimenta. Globo News. Nunca desliga. Vai ser demais esse domingão. E tem novidade pintando por aí. Beyoncé, Gonzagão e Cláudia Leite. Só que não, né? É a estreia do quadro Imitadores. Se liga aí. Uma mistura de show de mágica com show de humor. Só podia ser um saco de risada. Vamos falar sobre esporte, superação e a minha história de vida. Espero vocês. Emoção, informação, competição. Tudo isso você confere aqui no Domingão. Começa às 7 da noite, hein? É pau, é pedra, é o fim do caminho para o óleo do diferencial. Na parte da trilha, o que costuma acontecer com mais frequência é a contaminação com água. Aí não tem jeito. O óleo fica escuro e precisa pôr um novo. E nunca é demais lembrar. O óleo fica dentro do diferencial. Essa peça redonda que distribui a força do câmbio para as rodas. O diferencial é colocado no carro para poder diferenciar as velocidades das rodas ao fazer uma curva. Então, a parte interna da curva tem que andar menos do que a parte externa. A roda de dentro tem que andar menos do que a roda de fora. O diferencial faz essa diferenciação. Por isso que ele chama diferencial. Todo carro tem diferencial, mas só se troca óleo regularmente nos 4x4, que em vez de um, tem dois diferenciais. E diferencial duplo, manutenção dobrada, o que inclui os 4x4 de uso urbano. A recomendação é, troca a cada 40 mil quilômetros e manutenção preventiva a cada 10 mil. Mas de vez em quando, não custa dar uma olhadinha na garagem. Se tiver óleo no chão, oficina direto. Um carro que está vazando óleo e de um dia para o outro ele para de vazar, sem levar na oficina, não significa que você consertou o carro, significa que acabou o óleo. Andar com óleo abaixo do nível é problema na certa. Os rolamentos são os primeiros a sentir. Sem lubrificação, as esferas vão embora. Começa então um efeito dominó de desgaste de peças que não vale a pena pagar para ver.